Há 17 anos, Antônio teve o vírus HIV diagnosticado. Sua vida mudou. O primeiro impacto foi no trabalho. Naquela época, era aposentadoria imediata. Antônio lembra que quando recebeu o diagnóstico em 92, a expectativa de vida de um infectado pelo vírus HIV era de dois anos. De lá pra cá, medicamentos e políticas públicas evoluíram, permitindo ao portador uma melhor qualidade de vida. Mas o preconceito diminuiu pouco neste período. Antônio lembra que no próprio Sistema Único de Saúde existe preconceito contra os infectados pelo vírus. Nós temos unidades de saúde que têm ainda uma resistência muito grande de oferecer um tratamento ambulatorial ou hospitalar em qualidade em função do preconceito do seu quadro de trabalhador. Segundo pesquisa da Fiocruz, realizada no ano passado, 65% dos infectados pelo vírus HIV afirmaram que o seu estado de saúde é bom ou ótimo. Quando a comparação ocorre com outra doença crônica, dá para se ver a diferença. Apenas 27% desses outros pacientes classificaram sua própria saúde como boa ou ótima. A boa percepção do estado de saúde contrasta com problemas sociais e psicológicos. Por exemplo, entre as mulheres soropositivas, 33% afirmaram ter grau intenso ou muito intenso de tristeza ou depressão. E 47% grau intenso ou muito intenso de ansiedade. Na população geral, 15% declararam sofrer dessas doenças. Existe uma relação entre o sentimento de depressão e o preconceito, porque existe também um sentimento de solidão. O fato da pessoa não poder revelar o seu estado sorológico para a sociedade, para os amigos, para a família. Em relação ao trabalho, ele perde, ele apesar de dizer que tem capacidade para o trabalho, ele tem perdas importantes em relação ao trabalho, porque ele não pode dizer no trabalho, por exemplo, que ele tem AIDS. O paciente de AIDS, ele consegue o medicamento, ele consegue a consulta, ele consegue o acesso, mas muitas vezes ele precisa de um outro especialista para acompanhar um outro problema intercorrente que ele pode ter. E ele enfrenta as mesmas dificuldades que muitos brasileiros hoje enfrentam, e nós estamos trabalhando para melhorar isso. Para combater o preconceito na sociedade, o Ministério da Saúde lançou no Dia Mundial de Luta contra a AIDS a campanha Viver com AIDS é Possível, com Preconceito Não. Legenda Adriana Zanotto